Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, William Carvalho, perto do Flá, mas com acusação de crime na Espanha. Juan Ardoni, no Mengão. Flamengo briga com Palmeiras por Maurício do Internacional. E Barcelona quer Matheus Gonçalves. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente de pessoas que falam sobre o Benfica. Não é um canal independente do Porto. Não é um canal independente do esporte. O maior de Portugal é um canal que fala do Mengão. É esse canal aqui. E a gente tem o sonho, esse ano ainda, aqui dentro de Portugal, de atingir ou ultrapassar, quem sabe, o canal oficial do esporte. Isso mesmo. O esporte de Lisboa. Um dos maiores clubes da Europa. Um dos três maiores de Portugal. É desafiador. É difícil. Nós temos 132 mil inscritos. Eles têm 193 mil. Mas, com a ajuda da massa rubro-negra, com a ajuda da nação rubro-negra, a gente acredita que até o final do ano, a gente, dentro de Portugal, consiga atingir aí o canal oficial do esporte. Então, se você gosta do Flamengo, se você é Mengão, independente se você gosta ou não do conteúdo do canal, para fazer o nome do Flamengo cada vez maior em Portugal, se inscreva no canal. E, se você gosta do conteúdo, acione o sininho. Vai receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você sabe sempre primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal faz um trabalho de curadoria em todos os jornais do mundo para trazer para você notícias provenientes do exterior falando do Flamengo diretamente para você, sem trabalho nenhum. Então, se for possível, se inscreva no canal e acione o sininho. Galera, eu vou trazer uma exclusiva para você direto do exterior. Mercado da bola está fechado, mas o Barcelona já abre o olho aí em uma joia, em uma joia do rubro-negro. Barcelona considera ataque a Matheus Gonçalves. É a matéria aqui do jornal espanhol. O Barcelona, campeão da La Liga, está pensando em contratar o ala brasileiro Matheus Gonçalves, de 18 anos. Segundo reportagens do veículo espanhol Firragis, Matheus Gonçalves é alvo de interesse do Barcelona. Os atuais campeões da La Liga estão em busca de um atacante lateral antes da janela de transferências do verão. E eles estão de olho no conceituado ala do Flamengo de 18 anos. Quem é Matheus Gonçalves? Matheus Gonçalves é o mais recente prospecto brasileiro altamente cotado para ganhar destaque em seu país natal. O adolescente prodígio está no Flamengo há meia dúzia de anos e deu passos longos no clube. E depois de subir na classificação na categoria de base, no Scarlet Black, ele fez sua estreia no time principal em 2022. O extremo de 18 anos passou a segunda metade de 23, emprestado ao Red Bull Bragantino, atuando 13 vezes pelo clube brasileiro. Enquanto isso, o jovem disputou 18 partidas até o momento pelo time titular do Flamengo, marcando duas vezes. E aí fala um pouco mais aí do Matheus Gonçalves e do interesse real aí do Barcelona na contratação do jogador. É isso aí, meu amigo. Mais uma joia do Flamengo pode, em breve, deixar de vestir o manto sagrado rubro-negro. E aí, você gostaria de ver o Matheus Gonçalves no Barcelona? Notícia para você direto da Espanha. Ninguém deu ainda no Brasil. Você sabe. Primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Meus amigos, uma notícia agora vinda do Brasil. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm interesse no meio-campista Maurício do Internacional. A matéria é do Vaguinha. É isso mesmo. Bom de bola, jovem e peça fundamental da mecânica de qualquer time. O meio-campo, Maurício, está sendo assediado por Corinthians. E agora na mira de Inter e do Flamengo. O Inter já tem resposta pronta para os pretendentes. Não. Mais, meus amigos. Mais, meus amigos. Lembrando bem aí, o Maurício, meus amigos, é um nome que o Flamengo já tentou em outro momento. Eu gosto muito do futebol. 22 anos só, o Maurício. Ele é um meia-atacante que pode fazer toda a diferença. Joga pelos dois lados. Joga ali no lugar do Arrascaeta também. Uma curiosidade, o Maurício, ele é brasileiro, mas tem nacionalidade. Paraguaia também, né? Canhotinho ali. O Maurício pode fazer muita diferença e está ali se juntando ao elenco rubro-negro. Lembrando, seleção de base, seleção sub-20 tem três participações e participou do pré-olímpico com a camisa do Brasil, onde o Brasil foi eliminado. Então, queria saber de vocês. No Transfer Marketing, o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros. Tem contrato com o Inter até 31 de 12 de 24. Quem sabe aí, nessa negociação do Thiago Maia para o Internacional, o Flamengo não consegue economizar uma grana e tirar aí um dos principais jogadores do time do Inter. Escreva aqui nos comentários, você gostaria de ver o Maurício vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, você acaba sabendo sempre, 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 é... tudo sobre o Flamengo no exterior, aqui no Flamenguista, em Portugal. Ontem eu trouxe para vocês, ontem eu trouxe para vocês, né? É... Juan Ardoni é procurado pelo Flamengo para ser contratado para a volância do Flamengo. O volante do Racing, né? Da seleção argentina, vem sendo procurado pelo Flamengo. E hoje sai no Brasil depois de eu ter dado notícia em primeira mão, né? Aqui, ontem. Ontem, quem viu meu vídeo ontem, já sabia do Juan Ardoni podendo vestir o manto sagrado rubro-negro. No Brasil, né? Com 24 horas de atraso, você soube aí. O jogador foi peça-chave do ex-técnico do time, Fernando Gago, e o clube vai fazer jogo duro para liberá-lo, ainda de acordo com a fonte. Diante disso, o clube não pretende liberar o jogador por menos de 20 milhões de dólares, valor da sua multa recisória. Juan possui apenas 21 anos e até aqui, nessa temporada, atuou para o pré-olímpico da Comebol com a seleção argentina em seis partidas. Na temporada passada, participou de 47 partidas pelo Racing com dois gols marcados e quatro assistências segundo o portal O Gol. Tá aí, meus amigos. Eu trouxe para vocês ontem que o Juan Ardoni da seleção argentina e do Racing, um enganche, como dizem ali os argentinos, jogador de meio campo. Na verdade, não é enganche, não. Na verdade, ele é um volante. Enganche é o jogador que fica atrás do centroavante. ele é um camisa 5 clássico, já aí com participações da seleção argentina. O Flamengo tem interesse. Eu trouxe isso ontem para você. Hoje, aqui, alguns sites no Brasil publicam e a gente essa mandou na frente para você. Mas, meus amigos, muita gente está me perguntando sobre o William Carvalho, né? Ontem à noite foi noticiado aí no Brasil que o William Carvalho poderia vir a jogar no Flamengo. O William Carvalho me assusta até aos coleguinhas aí do Brasil não conhecerem o William Carvalho. O William Carvalho é jogador de seleção portuguesa, meus amigos. O William Carvalho jogou a Copa do Mundo agora de 2022 com a camisa de Portugal. Foi titular em um dos jogos, entrou nos outros jogos. É um jogador extremamente famoso e conhecido aqui no Portugal. Ele, sim, é um famoso trinco aqui de Portugal, que é volante, primeiro volante. Muito bom na marcação, muito bom no desarme, ladrão de bola, né? Um jogador extremamente voluntarioso, bom de passe, né? Ídolo, ídolo. Aqui, dois leões de Portugal do esporte, jogou muitos anos com a camisa do esporte. Um jogadoraço, jogadoraço. O William Carvalho, meus amigos, eu diria pra você é mudar o patamar de contratações no Brasil. É trazer um jogador extremamente conhecido aqui na Europa e que é um jogador que, amado pela torcida do esporte aqui em Portugal, né? É um cara que tem aí muitas aparições, mais de 80 jogos com a camisa da seleção portuguesa. Então, a gente tá falando de um cara excepcional, excepcional. se o Flamengo se o Flamengo contratasse, mudaria aí o patamar de conquistas no Brasil. Só que não dá pra esconder. Não dá pra esconder. O nosso William Carvalho responde aí por crime de abuso sexual na Espanha. É isso mesmo, meus amigos. Eu vou tentar ser muito cuidadoso, muito cuidadoso com vocês para dizer exatamente o que aconteceu com o William Carvalho. Segundo a empresa espanhola, a suposta vítima que mora em Bisa foi convidada por William Carvalho para viajar até Sevilha, local onde o jogador mora. Após o jantar, eles foram para uma casa noturna e, em seguida, para um famoso hotel da cidade onde as câmeras de vigilância do local registraram o jogador do Betis subindo para o quarto com a jovem que saiu duas horas depois por volta das sete antes do horário do treino do atleta. A jovem relatou que foi drogada e violada pelo jogador português e acordou na manhã seguinte com sinais claros de violência no corpo. O casal trocou mensagens nos dias seguintes e a jovem pretendia se encontrar com o William Carvalho para entender do que aconteceu durante a noite mas o jogador recusou. O volante teria apagado as mensagens para esconder de sua esposa. De forma a jovem voltou para Ibiza e relatou o caso uma semana depois do ocorrido. Ainda segundo a imprensa europeia a polícia espanhola não vê sinais de incrimes embora tenha levado o caso para o tribunal. Ou seja meus amigos existe aí esse BO existe aí esse BO foi mais ou menos no início de fevereiro aqui em Portugal foi bastante falado isso foi bastante falado aqui em Portugal tem até alguns detalhes a mais sobre isso dizendo que ele que ele obrigou a moça a fazer sexo oral nele enfim ele compareceu no dia 6 de fevereiro de 24 para prestar depoimento como suspeito o Betis se posicionou na época também dizendo olha a gente vai continuar com ele aqui levando em conta a presunção de inocência que todo mundo precisa ter mas meus amigos eu acho que isso é uma coisa a ser considerada nesse processo como um todo o Flamengo tem que entender direitinho o que que passa aí como jogador irretocável apesar de ter 31 anos já é um jogador que vai aí para a sua última fase de carreira mas é um volante titular da seleção portuguesa durante muito tempo um jogador que todo Portugal conhece né um jogador de quase 1 metro e 90 de altura forte primeiro volante trinco como se diz aqui em Portugal aquele cara que dá sustentação à defesa né mais de 100 jogos com a camisa da seleção portuguesa lembrando que em 18 o Betis pagou 18 e meio milhões de euros pelo William Carvalho né e jornais de toda a Europa hoje falaram aí da possibilidade da negociação do William Carvalho jornal jornais na Espanha jornais aqui em Portugal né dizendo aí falando do interesse do Flamengo pelo mundo deportivo por exemplo que é um dos maiores jornais da Espanha já informam aí a possibilidade dessa contratação do interesse do Flamengo pelo William Carvalho falam aí falam aí de algo em torno de 2 e meio milhões de euros a 4 milhões de euros né diz aqui por exemplo o mundo deportivo é é uma operação que podia deixar em torno de 3 milhões de euros nas arcadas verde-blancas a parte del horror de la ficha del português que és uma das mais altas del plateu verde-banco tu percebe 2,5 milhões de euros que vão prazer enfim meus amigos o que eles estão a dizer aqui é que existe sim existe sim a possibilidade séria séria é do William Carvalho realmente vestir o manto sagrado rubro-negro né ele é um jogador já disse a vocês em termos de qualidade qualidade meus amigos a gente está falando de um jogador pra chegar e ser titular no Flamengo o Pulgar é excelente meus amigos o Pulgar é um jogadoraço né o Pulgar é um jogador que é faz com que a gente fique extremamente feliz em ter no nosso elenco mas eu acho que o William Carvalho é de outro patamar sinceramente a gente está falando de um jogador de altíssimo nível técnico né um jogador que vem sendo aí ao longo dos últimos anos um cara é extremamente importante pro futebol português o novo técnico de Portugal né saiu o Fernando o Fernando Santos ele era sempre convocado o técnico demitido na Copa de 2022 o novo treinador português né que é um espanhol nunca mais o convocou essa que é a grande verdade e no Betis ele não é titular absoluto mas ele vem entrando e saindo dos jogos teve aí essa questão teve algumas contusões teve essa questão dessa acusação de crime contra a mulher eu acho que o Flamengo deve realmente olhar com muita calma eu vou dizer uma coisa pra vocês né e eu não quero ser leviano de forma nenhuma eu achei estranho a associação do William Carvalho um jogador que apesar de angolano angolano e português né tem dupla dupla nacionalidade e ele se interessar em jogar no Brasil né tomara de novo contando com a presunção de inocência que ele seja inocente nesse caso porque a gente viu o que aconteceu com o Daniel Alves né a Espanha tem de forma muito acertada aí sendo bastante justa e rigorosa ao mesmo tempo com as penas a quem comete crimes de ordem sexual contra a mulher então assim fiquei até a pensar aqui que uma solução pra resolver a situação rápida é sair da União Europeia né se caso isso fosse comprovado e quero deixar bem claro aqui como um ato verdadeiro né e o Flamengo obviamente não poderia ser ponte aí pra que um jogador e eu não estou dizendo que é quero deixar bem claro aqui pra que um jogador fuja das suas responsabilidades legais na Europa mas queria saber de você meu amigo você gostaria de ver o William Carvalho vestindo o manto sagrado rubro-negro escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante como é muito importante também a sua inscrição no canal se inscreva no canal Flamenguista em Portugal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau 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 Tchau